E aí amantes da jogatina, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Kelvin. Galera, eu tô trazendo mais um vídeo de unboxing pra vocês. Como vocês podem ver aí no vídeo, God of War. Cara, a caixa veio um pouco amassada, pelo que eu tô vendo aqui. Mas segundo o vendedor, eu comprei no Mercado Livre, é uma peça que veio de fora, tá ligado? Não da China, assim. Eu não sei exatamente de onde foi, só sei que é fabricado pela NECA, tá? Se vocês forem aí no Google, vocês vão ver. É uma empresa norte-americana. E cara, eu tô muito impressionado com esse action, porque apesar de ser flango, tá ligado? De ser piratão, a qualidade tá absurda, velho. A qualidade tá muito foda. Deixa eu ir virando aqui pra vocês verem. Vocês podem ver que tá amassado um pouco. Então aqui embaixo vem a história do Kratos, né? Fala do irmão dele, o Demons, né? Calixto e tal, vamos aí. Enfim. E aqui basicamente são os itens que vêm e alguns detalhes principais aí do action figure. A parte de trás dele tá muito bonita, tá bastante colorida. Tem aqui o diferencial, né? O que a gente percebe, quem jogou o game, quem acompanha a história do God of War 4 aí, sabe que no lugar dessa bolsinha aqui, né? Seria a cabeça do Mimir. E esse chifre aqui, né? Essa espécie de copo aí que eles usam não existe também no jogo, né? Mas enfim. E aqui é o suporte. É o suporte, como vocês podem ver, que é isso daqui. O machado, o Leviathan e o escudo dele aí, top das galáxias. E cara, a primeira impressão que eu tive, esse action, ele é enorme, velho. Ele é grandão. Tanto na largura, acho que quanto na altura também. E um ponto negativo que eu já posso observar daqui logo de cara, é a pele do Kratos. Tem alguns vídeos que eu vi na internet que a pele tá bem... A pele tá bem na hora, a pintura tá muito na hora. Eu acho que eles excederam um pouquinho, tá ligado? Na pintura. Botaram muito cinza, o rosa tá pouco ainda, mas nada que atrapalhe. Eu consigo enxergar o Kratos aqui na expressão facial do action. Consigo ver o Kratos aqui. Garoto. Garoto. Boi. Boi. Vamos abrir aqui essa caixa, velho. Deixa eu virar aqui. Eu peguei até uma régua aqui. Pra ver o tamanho exato dele mesmo. Veio bem embalado, veio tudo tranquilinho, mas... Tá ligado como é, né? Os serviços aí do correio aqui. Eu até me assustei. O escudo veio solto por conta dos tombos, não é certo? Peso. Não sei como é que fica estocado. O action. Só sei que a caixa veio bastante... Danificada. Mais nada que... Mais nada que... Que atrapalhe. Cara, esse action, ele é enorme, velho. Que susto, mano. Pensei que tava faltando peça aqui, velho. Aqui, deixa eu ver se o escudo prende. O escudo veio solto aí no bagulho. O escudo não prende. Deixa eu deixar aqui do lado um pouquinho. A caixa, galera, vem com um desenho. Não sei se dá pra vocês verem aí. Deixa eu tirar aqui rapidão. Crate. Tem um desenho ali atrás, ó. Uma cena, né? Se dá pra ver aí. Legalzinho, né? Caixa grande. Cara, o que eu tô impressionado, como eu falei pra vocês... Deixa eu colocar aqui de novo. É que não é uma figura original. Mas a riqueza de detalhes tá muito foda, velho. Tá muito foda. A figura original, oficial, né? É produzida e distribuída pela Sony, cara. Ela... Eu esqueci o nome que se dá. Só que é o Kratos nessa posição, junto com o Atreus. Aqui é o machado, é de plástico. Tá um pouco... Bastante empenado aqui. Eu posso até... Regula ele um pouco. Mas, cara, tá incrível, mano. Cara, essa parte de trás dele tá linda demais. E o boneco... É enorme, velho. E é pesadinho, tá? Se vocês acharem aí que ele é leve, mas tá pesado. O único ponto negativo mesmo, galera, é a pintura da pele que eu não tô curtindo muito. Deixa eu dar um... Tomara que pegue o foco. Né? A pele... Eu aqui, de perto... Eu não curti muito... A pele. Né? O rosto eu consigo enxergar o Kratos realmente. Mas, fora isso, cara, tá incrível. Olha o cinto. Olha essa, né? A pintura aqui de neve. Pra dar aquela impressão, aquela climatização na figura. Ficou muito da hora e ele é enorme, cara. É enorme. Deixa eu coloquei ele de costas aqui. Pra vocês verem. Olha a qualidade da pintura. Muito da hora. E repetindo. Não é a figura original. É uma pirataria. Tá? A posição é a mesma da figura original, só que sem o Mimir. Que no lugar dessa bolsa aqui, viria o Mimir. A cabeça do Mimir. E não existe esse... Esse chifre aqui, né? Que é usado como copo. A faquinha existe. A bolsinha, né? Normal. Mas tirando isso... Tá muito da hora. Esse machado aqui, ele é de plástico, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Cara, eu tô impressionado. É pirataria, velho. É piratão. Olha os detalhes aqui também no... No cabo. Muito da hora. Aqui é a base. Ah, deixa eu só... Só vem com isso, tá, galera? Entra a base mesmo. O Kratos. A base também. Simulando aí um chão acidentado. O encaixe. Normal. Embaixo. Não vem nada. Nem o famoso Made in China. E aqui o escudo. Ele é um pouco maleável. Aqui é onde entra. Pra encaixar nessa parte aqui do Kratos. Tá, beleza? Tranquilão. Todo detalhadozinho. Realmente lembra o escudo original mesmo. O escudo do jogo, de fato. E é isso aí. Eu vou montar ele aqui rapidão. E já volto. Pronto, galera. Tá aí o Kratos já montado. Na base. Mano. Figura de ação. Pirata. Muito bonita. Da hora, velho. Eu só tô tendo um probleminha aqui com a base. Ela não tá fixando muito bem. Não tá apoiando muito bem. Acho que eu vou ter que meter uma colinha. Mas fora isso. Tá muito show de bola. E a figura de ação é pesadinha, velho. Ela tem um peso... Da hora. O machado, por ser de plástico. Ele deu entortada. Tá ligado? Eu vou tentar... Colocar ele exatamente da forma como tá. Na foto. Mas fora isso. Vocês podem ver aí. Muito show de bola, velho. Ele é bastante volumoso. Tem muito volume. Olha os detalhes. Olhem as cores, velho. Muito bonita mesmo. Aqui pela câmera. Vocês podem tá vendo a pele dele rosa e tal. Mas... Pessoalmente mesmo. Eu senti um pouco aí de falta de atenção. Quanto a isso. Mas no geral. Muito detalhado. Tô... Tô impressionado aqui, velho. As roupas, né? A textura aqui do... Dessa parte da roupa aqui, né? Que lembra realmente o pelo de lobo. As costuras aqui. Cara, sensacional, velho. Show de bola. Parabéns aí pros flangos. Muito da hora. E é isso, galera. Só queria mostrar pra vocês esse meu novo action figure. Contabilizando agora quatro. Pra minha coleção. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. Deixa eu trazer aqui pra frente. Pra vocês verem aqui. Antes de encerrar. Muito show de bola. Escudo. Muito bonito. E ela realmente é pesada, cara. Tem um peso legal. Fica muito bonito assim na estante, mano. Essa parte de trás aqui dele que me impressionou mais. Que eles trabalharam legal. Nas cores. E é isso. Vou deixar aqui o Kratos. Valeu. Falou. Fui.